Um dos pontos mais fortes de Berserk é com certeza a relação entre os seus personagens. A maneira como eles interagem e influenciam na trajetória uns dos outros. Provavelmente o melhor exemplo disso seja justamente a relação entre o Guts e o Griffith. A maneira única que eles se tratam foi a base para o surgimento da sua amizade e posteriormente para a destruição de todo um grupo de pessoas. Mas por que eles eram assim tão importantes um para o outro? O que tornava o Guts insubstituível para o Griffith e vice-versa? Esse é o maior segredo entre eles, algo que faz tudo ganhar um novo significado. E hoje vamos conhecer a verdade por trás dessa relação, através de três momentos únicos no mangá. E assim entender a dinâmica entre esses dois personagens tão importantes para Berserk. O primeiro momento acontece pouco depois de o Guts ser forçado a entrar no bando do Falcão. Não forçado exatamente, mas por ter perdido o duelo contra o Griffith e essa foi a sua punição. A partir daquele momento o Guts era dele, mesmo assim ele continuava extremamente desconfortável e deslocado em meio àquela gente toda. É que nem quando você se muda para uma escola nova e todo mundo já se conhece, já tem os seus grupinhos, você sobra. Era exatamente assim que o Guts se sentia. Judo, que era naturalmente o cara das boas-vindas, ajuda o Guts a ficar mais tranquilo e tal. E em um desses diálogos ele explica que mesmo o bando do Falcão lidando diariamente com mortes e com a guerra, eles ainda eram pessoas normais, capazes de chorar, rir e ter raiva. Ouvindo isso, o Guts fica pensativo e pergunta E o Griffith? Que tipo de pessoa ele é? Mas ao contrário do que o Guts esperava, a resposta é... Eu não sei. O Guts fica até meio puto com a situação, mas o Judo logo explica. Como eu posso dizer? Quanto mais você entende sobre ele, quando você fica impressionado por ele entender sobre tudo, ele de repente se parece com uma criança. Ele é uma criança, ele é um adulto. Ele é um cara bom e ele é o puro mal. Você simplesmente não pode entender o que ele realmente é. Essa conversa deixa muito claro uma coisa. Todas aquelas pessoas admiravam o Griffith de uma maneira quase sobre-humana. Era como se ele fosse uma espécie de divindade que transcende a compreensão humana. Alguém que meros mortais não poderiam jamais alcançar. Mas, no meio desse diálogo, um dos mercenários chama o Guts, dizendo que o Griffith o queria ver. Guts então vai até ele e ao chegar lá o encontra se banhando, completamente nu ao lado de um poço com um balde na mão. E como se não fosse nada, o Griffith pergunta... Ei, quer se juntar a mim? É uma ótima forma de ficar sóbrio. O Guts então nega com aquela cara de desconfiado, como sempre. Mas Griffith então pega o balde e começa a brincar com o Guts, ameaçando tacar água nele. Guts grita que pra ele aquilo não faz sentido, afinal eles não eram crianças. Mas espera aí, estamos falando de um jovem de 15 e outro de 17 anos. Eles realmente não eram crianças, mas também não eram soldados adultos como o Guts fazia parecer. Prova disso é que quando o Griffith joga água no Guts, ele ri exatamente como uma criança e rapidamente pega um balde pra revidar. Assim, de uma hora pra outra, o Griffith e o Guts se transformam em duas crianças brincando de guerrinha de água. Dois jovens que haviam matado dezenas de homens na guerra. Estavam agora brincando como dois garotos normais. Sempre que eu leio esse trecho da história, eu percebo o quanto essa cena é rara. Um momento normal em que os personagens podem agir de acordo com a sua idade, como pessoas normais. E aqui, além disso, existe um detalhe muito importante. Ao fazer tudo aquilo, o Griffith estava colocando o Guts ao seu lado, como um igual. Não havia hierarquia ou respeito militar entre um soldado e um capitão. Eram apenas dois amigos brincando. Algo que não vemos ele fazer com mais ninguém no bando. Mesmo conhecendo eles há muito mais tempo que o Guts. Inclusive, é logo após esse momento que o Griffith mostra pro Guts o Behelit pela primeira vez. Algo que marcaria o início da tragédia que ele queria. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Por hora, vamos parar aqui. E avançar para o segundo momento crucial nessa trajetória. Para enfim, conhecermos o segredo entre eles. Avançando um pouco na história do bando, Griffith agora está envolvido com a realeza de Midland. Reis, rainhas, princesas e condes. Pessoas poderosas e muito orgulhosas pra aceitarem um mero plebeu ao seu lado. Por conta disso, ocorre uma tentativa de assassinato. Em que o Griffith é alvo de um dos nobres. E com isso, ele finge a própria morte pra garantir o anonimato enquanto lidava com seus rivais. Ele então pede ao Guts que mate o seu rival. O general Julius. E assim, Guts faz. Ele se esgueira pelo castelo atrás do seu alvo. Ao encontrá-lo, Guts o derrota sem nenhuma dificuldade. Mas, de repente, uma figura desconhecida surge no salão. Guts instintivamente o ataca. Afinal, ele estava em território inimigo. O problema era que aquele era o filho de Julius. Um garoto de apenas 13 anos. Ao perceber o que havia feito, Guts entra em choque. Obviamente, não fazia parte do plano assassinar crianças. Ele olha para as próprias mãos aterrorizado, como se pudesse ver o sangue nelas. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o garoto morre bem na sua frente. Guts, atônito com a situação, percebe a presença de mais inimigos e mata os soldados enquanto foge do local. A morte do garoto pesou tanto pro Guts que, durante a sua fuga, ele acaba se lembrando de quando ele mesmo era uma criança e treinava com o Gambino. Nessa lembrança misturada com o pesadelo, Zod aparece e mata o Guts. Mas no lugar do rosto do Zod, estava o rosto de Guts. Mostrando que aquilo colocava na mesma posição daquela criatura demoníaca. Esse é um momento muito importante na trajetória do Guts e do bando também. Já que esse acontecimento parece ter influenciado o Guts na sua decisão de deixar o grupo. Mesmo que de uma maneira discreta, o Guts sabia que seguir as ordens do Grift tão cegamente poderia eventualmente resultar em outra tragédia como essa. E enquanto o Guts cumpria a sua missão, o Grift arquitetava o restante do plano, que consistia em botar fogo no castelo enquanto a rainha e os outros nobres rivais estavam reunidos lá dentro. Todos eram seus inimigos em Midland, então matá-lo significava abrir caminho para seus objetivos. E assim o Grift faz sem hesitar. Mulheres, crianças, idosos, qualquer um. Grift estava disposto a assassinar, direta ou indiretamente, qualquer pessoa que cruzasse o seu caminho. E depois de eles acabarem com todas as pontas soltas do seu plano, ele encontra o Guts e finalmente o questiona. Esses métodos sujos, eu nem mesmo sujei as minhas mãos. Você fez toda a parte perigosa. Você acha que eu sou uma pessoa terrível por isso? Essa pergunta nos mostra mais uma vez o Grift considerando o Guts uma pessoa importante, um igual. Afinal de contas, ninguém se importa com a opinião de pessoas que não são relevantes de alguma forma. Grift ainda não sabia, mas o Guts era a única pessoa importante o bastante para fazer ele se questionar sobre as suas próprias escolhas. Alguém digno de o julgar. Mas além disso, o Guts fez algo muito importante nesse trecho da história. Ele não condenou o Grift. Ele não o tratou como uma divindade inquestionável como todo o restante do bando faria, mas também não o rebaixou. Ele o tratou como um igual, uma pessoa que estava no seu nível. Apenas dizendo para não se preocupar com aquilo, afinal de contas, ele era o homem que havia matado sozinho mais de 100 soldados. Guts então finaliza dizendo palavras ainda mais significativas para o Grift. Essa é a estrada que te levará a realizar o seu sonho, certo? Você acredita nisso, não é? Ele estava validando as ações do amigo a partir dos seus objetivos, para logo depois o convidar a voltar para o resto do bando. Estava na hora de acalmar a todos. Tudo isso enquanto citava tranquilamente sobre como a casca estava bonita na festa e tudo mais. O finalzinho do capítulo deixa extremamente explícito o quanto eles eram próximos nesse momento. Já eram verdadeiros amigos. Até o último quadro que marca as silhuetas de ambos andando lado a lado em direção à luz. A forma que o Miura consegue transmitir a mensagem através de detalhes tão pequenos é incrível. O que reforça mais ainda o ponto principal desse vídeo, que vai se mostrar ainda mais claramente na cena final que vamos analisar. Ela sim vai revelar quem eles são de verdade. Avançamos mais uma vez na história. Agora o Guts já saiu do bando e por conta disso o Grift surtou. Ele entrou no quarto da princesa Charlotte e transou com ela apreciadamente. Tudo isso pelo desespero de ter perdido a única pessoa que realmente importava pra ele. Isso mais uma vez só reforça o quão importante Guts era para o Grift e vice-versa. Mas essas ações precipitadas causariam a ruína do Falcão, que logo em seguida foi preso pelos seus atos e colocado numa masmorra pra sofrer as piores torturas possíveis. Um ano se passou enquanto o Grift sofria as consequências como um cão. Nesse meio tempo, Guts estava seguindo a sua vida como mercenário, guerreiro, até que ele ouviu sobre o bando do Falcão e sua incrível líder, Casca. Algo que o buga completamente, afinal se a Casca era líder, alguma coisa tinha acontecido com o Grift. E por isso ele volta. Ao retornar, todos os soldados os saúdam extremamente felizes com o retorno do capitão do grupo de assalto, o grande Guts. Mas ao contrário de todos, a Casca estava completamente puta com ele. Afinal, ela o culpava por tudo que havia acontecido. Grift só foi preso e o bando praticamente desfeito por ele ter abandonado o grupo. Pelo menos era assim que ela enxergava a situação. Eles eventualmente têm a oportunidade de conversar e brigar também. Mas no fundo, a Casca só queria que tudo voltasse a ser como era antes. Eles conseguem se acertar, tendo inclusive a sua primeira vez juntos. Após esse pequeno momento de tranquilidade, eles finalmente partem para salvar o Falcão. Enfrentam vários inimigos, inclusive alguns bakiracas, mas no fim conseguem resgatar o Grift. Mas, como estamos em Berserk, a paz e tranquilidade não pode durar mais que dois quadros. Eu não estou suportando mais. Por isso, eles logo são perseguidos e atacados pelo Willowt, o apóstolo macaco completamente maluco. Vários mercenários são mortos no processo e o Guts acaba bastante ferido. E por isso, ele fica um tempo na tenda junto com o Grift, se recuperando dos seus ferimentos. Lá vemos um Grift completamente destruído. Extremamente magro, quase sem movimento, sem língua e completamente deprimido. O que é bastante compreensível se levarmos em conta tudo o que ele passou durante aquele um ano de tortura. Mas, mesmo assim, o Guts ignora tudo isso. Ele começa a reclamar dos pontos que a casca deu em suas costas para quebrar o gelo. E em seguida, ele diz que eles ali, juntos, é como na vez em que lutaram contra o Zod. Momento que eles também ficaram muito machucados a ponto de morrer, mas que mesmo assim sobreviveram. Juntos. Ao olhar para o lado, ele pergunta se o amigo não sente calor com aquela máscara, dizendo que ele podia tirar se quisesse, afinal só estavam os dois ali dentro. Mas o Grift abaixa o olhar como se tivesse envergonhado com toda aquela situação. Ele somente levanta a cabeça novamente para olhar para sua antiga armadura que estava encostada no canto da tenda. E ao perceber isso, o Guts pergunta. Ah, você quer vestir aquilo? Nisso, ele começa a gargalhar e diz. Isso faz bastante o seu tipo. Você realmente não mudou nada nesse ano que se passou. Tudo bem. Use a máscara no lugar do Elma, agora abra os braços. E ao dizer isso, o Guts começava a vestir o Grift com sua armadura. Tudo isso sem julgamentos ou pena, ele continuava tratando o Grift como um igual, um guerreiro que estava ao seu lado no campo de batalha, e por isso precisava da sua armadura. Essa é uma das cenas mais bonitas de amizade em todo o mangá, talvez a mais bonita. É perceptível o cuidado, o carinho que o Guts tem com o Grift nesse momento. Um cuidado que não rebaixa o outro. Em momento algum, ele olha para o Grift com pena ou com desprezo, mas sim com respeito. Algo que com certeza o Grift sentia muita falta naquele estado. Ele não desejava ser tratado como um fardo ou como um inválido, mesmo que esse fosse o caso. E ao contrário de todos, Guts, mais uma vez, foi o único a se colocar ao seu lado, como igual. O Guts chega a entregar a espada para o Grift, dizendo que é normal ter dificuldades de vestir a armadura depois de um ano sem ela e tudo mais. E que por enquanto era tudo bem não conseguir segurar a espada, mas que em breve ele estaria recuperado. E que aí sim, tudo voltaria a ser como antes. O que mostra mais ainda o quanto o Guts estava preocupado em tranquilizar o Grift, trazendo algum tipo de esperança, dizendo que com o tempo ele se recuperaria e tudo voltaria a ser como era antes. Essas três cenas destacam uma coisa que a essa altura você já deve ter percebido muito bem. A igualdade. No início, o Grift era visto por todos de baixo para cima. Os membros do bando o admiravam. A casca o idolatrava. Todos o colocavam num pedestal. E lá em cima, ele se sentia solitário. Durante as suas tramas políticas, o Grift fingiu a sua própria morte, escondendo de todos a verdade. Exceto do Guts. Demonstrando mais uma vez que ele não se sentia mais sozinho. Que havia alguém que poderia compartilhar com ele o seu fardo. Alguém que não se colocava abaixo dele, mas ao lado. Algo que por si só já seria muito bacana da parte do Guts. Mas que se tornou uma prova de caráter e amizade extrema na cena final que analisamos. Enquanto o Grift era um líder e um guerreiro renomado, era fácil respeitar e o admirar. Quem não gostaria de estar ao seu lado, afinal, ele era o grande falcão branco. Mas e depois? E quando ele não passava da sombra de um homem que um dia foi? Nesse momento, muitos sentiam pena dele. Muitos sentiam dó e alguns até mesmo desprezo. E nesse momento, o Guts também esteve ao seu lado. Provando que não se tratava de interesse ou ego, mas sim de respeito e uma amizade sincera. E talvez seja por isso que o Grift odeie e ame tanto o Guts. Ele é aquele que lhe deu tudo, mas também que o tirou tudo. Aquele que o tornou humano, tanto quando ele se sentia um deus, que quando ele se sentia um trapo. Guts conseguia ter esse efeito em Grift. Trazer tranquilidade e paz a uma mente conturbada de um homem que sonhava o tempo todo com a grandeza. E se você, assim como eu, já se perguntou por que o Grift dá tanta importância pro Guts? Bom, tá aí a resposta. Esse é o segredo dessa relação tão profunda. Alguém que é capaz de falar as duras verdades que você não quer ouvir, mas precisa, é provavelmente a mesma pessoa que vai estar ao seu lado quando você estiver no seu pior momento. Esse alguém é o que chamamos de verdadeiro amigo. E isso é o que ele significava um para o outro. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve aí caso não for inscrito. Dá uma força aí pra gente bater os 20k o quanto antes. Tô contando contigo, hein? Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. E um agradecimento especial aos membros do canal. Essa galera incrível que tem me apoiado demais. E são Cauê Oliveira, José Júnior e Amarília Ferraz. Meu muito obrigado. Tamo junto é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu.